Ai, dublê! Deba! Ai! Dezinho, sonorização! Pá! Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Até saudade da gente No quarto tocando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando o indecente Bata vai, bata vai, bata vai Diz! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de barrenta O lupidinho faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O seu olhar de perigosa Gostosinha demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de barrenta O lupidinho faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O seu olhar de perigosa Gostosinha demais Ai, dublê! 100%! Forró! Forró! Canal do Maia! Pá! 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 O que que é isso, menino? Vou me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto tocando o terror Saudade da quica da malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando o indecente Bata vai, bata vai, bata vai Giz! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de barrenta O lupidinho faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O seu olhar de perigosa Gostosinha demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de barrenta O lupidinho faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O seu olhar de perigosa Gostosinha demais E ó que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade eu sei Espeita a santaça que eu sei, eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra, é minha paixão Nem tu não tem vaqueiro, então Como é que chama na porta, sento minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E o que cai do cavalo é não te ver Humor é na saudade, eu sei Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra é minha paixão Nem tu não tem vaqueiro, não Onde é que chama na porta, certo minha vida Ô saudade da mexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Tudo ao vivo, menino Ai, só nas cabecinhas, só nas cabecinhas Boja do meu Tome forró E aí, só nas cabecinhas, só nas cabecinhas E aí, só nas cabecinhas, só nas cabecinhas Tome, mais Amor, volta pro seuva Se tu quer ver eu desmater Tome,ENT Divine B10 Tome, 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 Tome Beber o Whisper de Gê Tome, 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 Tome May Muita bebedeira, muita curtição As gatinhas dançam no meu paredão Se tu quer ver eu desmantem Já ama o marvisei Se tu quer ver eu desmantem Já ama o marvisei Se tu quer ver eu desmantem Já ama o marvisei Já ama o marvisei Beber o risco e gelo Já ama o marvisei Se tu quer ver eu desmantel 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 Ora que é bom, é de alojado Todo mundo dança, quem tá barato Muita bebedeira, muita curtição As gachinhas dançam no meu paredão Se tu quer ver eu desmantel 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 Beber um uísque e gel Se tu quer ver eu desmantel Chama o amor de pizzer Chama o amor de pizzer Chama o amor de pizzer Uísa porra do gojinho pra você dançar Chama o amor de pizzer e vem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem Agora eu estourei é sucesso nacional Por onde a gente chega é sucesso mundial Aonde a gente chega todo mundo faz assim As lovinha quer dançar E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem Chama o amor de pizzer e vem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem Agora eu estourei é sucesso nacional Por onde a gente chega é sucesso mundial Aonde a gente chega todo mundo faz assim As lovinha quer dançar Quer dançar um fozinho E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem E na lâmpada vem beijer Lâmpada vem dançar Lâmpada do povão faz as meninas virarem A gata da carambirra vai chegando aí Ela é gostosa A gata da carambirra vai chegando aí Ela é gostosa demais Ai, ai, bicha boa do caralho Eu disse, ai, ai, bicha boa do caralho Eu disse, ai, ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa do carai Ela é boa de bunda, ela é boa de perna, ela é boa de peito também De joias colar, nós andamos a burra, ela sabe o que tem Ela é boa de bunda, ela é boa de perna, ela é boa de peito também De joias colar, nós andamos a burra, ela sabe o que tem Eu disse ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Eu disse ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Chama no viseiro, hein, velho? A gata na garabinha rafa chega andai Ela é gostosa A gata na garabinha rafa chega andai Ela é gostosa demais Ai, ai, bicha boa do carai Eu disse ai, ai, bicha boa do carai Eu disse ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Ela é boa de bunda, ela é boa de perna, ela é boa de peito também Ela é boa de bunda, ela é boa de perna, ela é boa de peito também Eu disse, ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Eu disse, ai, ai, bicha boa do carai Ai, ai, bicha boa do carai Bora com esse forró, menino As cabeças do gordinho aí Ai, luquinha divulgações Ela vem pra voa, mas não via com a vontade Tá sentando na mandade, que eu quero sair com a mente De Maracuza, com os e pra relançar Também se não senta pra capricho, rebolar O mais habilidade que essa rapa tem Ela que mostra seu talento, rebolar, neném Ela que mostra habilidade que essa rapa tem Ela que mostra seu talento, rebolar, vai Ela vem de quadro, de quadro E me não descirava, ela vem de quadro, de quadro Ela vem de quadro, de quadro E me não descirava, ela vem de quadro, de quadro Força do gordinho aí Ela vem com a voa, mas não via com a vontade Tá sentando na mandade, que eu quero sair com a tarde De Maracuza, com os e pra relançar Também se não senta pra capricho, rebolar O mais habilidade que essa rapa tem Ela que mostra seu talento, rebolar, neném Ela que mostra habilidade que essa rapa tem Ela que mostra seu talento, rebolar, vai Ela vem de quadro, de quadro E me não descirava, ela vem de quadro, de quadro Ela vem de quadro, de quadro E me não descirava, ela vem de quadro, de quadro Ela vem de quadro, de quadro E me não descirava, ela vem de quadro, de quadro Vai, vai, vai Ela vem de quadro, de quadro E me não descirava, ela vem de quadro, de quadro Força do gordinho aí A misericórdia não gosta de ser menino Ai, meu Deus Bora com o Ciforró Beija Tchau